Mande as suas fotos, o mundo inteiro vai te conhecer Eu tenho muito fogo, tempo e hoje eu quero sorris Corra para as flores, esqueça amores Sinta a nossa brisa, amores de outras vidas Me decora em ouro, eu nunca te devolvo Sinta a nossa brisa Corra para as flores, esqueça amores Sinta a nossa brisa, amores de outras vidas Me decora em ouro, eu nunca te devolvo Sinta a nossa brisa, amores de outras vidas Quero te ver bem, quero ir além Tudo que cê fez eu vou fazer também Eu vou comemorar e tentar resolver Quem nunca trouxe paz Eu posso fazer também Eu posso fazer também Eu posso fazer também Eu posso ir quem era Eu posso ir embora Tchau, tchau, tchau